No dia em que partiu você chorou, quase morreu Jurou que seu amor era só meu, era só meu Acreditei que ouvi você falar Até pensei que seu amor não fosse acabar Agora percebi que seu amor para comigo não passou de uma mera ilusão Porque estou sentindo que você já tem alguém no coração E só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você falou Agora você me desiludiu, me enganou No dia em que eu voltar você verá E quando eu sofri de arrependimento Meu perdão sempre vai pedir Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você Agora que eu já vi o quanto és falsa Vou dizer na sua cara O que eu penso de ti Quem estou da malícia da serpente E eu devia estar doente Quando me apaixonei por ti Sai de mim Sai de mim Por favor Que eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Fizeste um discurso tão profundo Que por nada nesse mundo Poderais ficar aqui E agora por favor Vê se te manca Dá no pé Vê se te arranca Não sobrou nada pra ti Sai de mim Sai de mim Sai de mim Por favor Que eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor E por favor Me deixe em paz Sai de mim Sai de mim Por favor Que eu não quero o seu amor Sai de mim Me deixe em paz Me deixe em paz Sai de mim Sai de mim Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Quiseram fazer tanta coisa Disseram até que eu não iria ficar Quiseram mudar o meu jeito Mas eu tive peito pra continuar Existe muita gente triste É por isso que existe a maldade também Eu sei que quiseram fazer Eu me arrepender de gostar de alguém Mas não importa o que fazem Eu não ligo Sei que a verdade, meu bem, não merece castigo Agora eu só faço o que acho que está com a razão Não importa o que os outros falam Não importa o que você está com a razão Não importa o que você está com a razão Mas não importa o que fazem Eu não ligo Sei que a verdade, meu bem, não merece castigo Agora eu só faço o que acho que está com a razão Não importa o que os outros falam Não importa não Não importa não Não, 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 não importa Não, não, não importa Não, 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 não importa Não, 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 não Obrigado.